Música A Câmara discute uma emenda que propõe participação popular via rede social em reuniões realizadas no Legislativo. O objetivo é aumentar a interatividade e a participação popular nas discussões de projetos e audiências. As reuniões que nós fazemos aqui são aquelas reuniões em que não muitas pessoas participam. São as reuniões discutindo vários assuntos. Então nós pusemos aí uma emenda nesse projeto de lei que também haja a participação dos telespectadores e dos internautas, através da televisão e através da rede social. Como assim, vereador? Então, por exemplo, nós vamos convocar um secretário para estar presente aqui. Então ele vai ter as perguntas de quem está presente aqui e a partir do momento que essa emenda for aprovada, os telespectadores também farão as suas perguntas, como acontece hoje em vários programas, como Roda Viva, da TV Cultura e tantos outros. Então nós teríamos o mesmo pessoal da televisão, né, que está trabalhando na TV, colocando, anotando as perguntas e na medida do possível o entrevistado respondendo também, o munícipe que está lá em casa. Então aquele que não conseguiu vir até um plenário, por exemplo, para participar de uma reunião, de uma audiência pública, ele poderá fazer a sua pergunta através da TV, gerando aí muito mais interatividade. Exatamente. Então as audiências públicas, a gente tem o conhecimento de que o Tribunal de Contas, ele pede sempre uma participação maciça da população. Mas hoje, devido às dificuldades da mobilidade urbana e também dos horários que são realizadas, nós temos a dificuldade das pessoas se locomoverem até aqui, né. Então isso vai fazer com que essas pessoas em casa participem também. Então são vários assuntos, segurança pública, saúde, educação, mobilidade urbana, além daquelas pessoas que vêm aqui participar, que é muito importante, vamos dar também com essa emenda oportunidade que essas pessoas venham a participar das audiências públicas perguntando. Se não houver a possibilidade da resposta naquele dia devido ao horário, o próprio entrevistado, o secretário, a autoridade, leva para casa as perguntas e depois tem um contato com essas pessoas. A princípio, aproveitando as redes sociais, né, pelo e-mail e tem uma pessoa que já existe aqui na televisão, nos veículos de comunicação da casa, que anotasse. Eu vejo que é muito prático isso, Vimeira. Prático, uma decisão que não vai ter custo nenhum e vai só ampliar a participação do Poder Legislativo.